Olá, tudo bem? Um documentário que estreou em 1922 é o filme Uma Viagem ao Infinito, a sinopse. Nomes importantes na matemática, na física de partículas de cosmologia mergulham no infinito e em suas desconcentrantes implicações para o universo. Uma Viagem ao Infinito é um documentário que estreou em 2022, você curtiu essa notícia, se inscreva no canal, que é o Canal Tempo Fã, fã de filmes, séries. Tchau!